Já vamos entrar na palavra? Eu comecei a dar essa palavra aqui esses dias e vou falar com vocês agora também. Lá no livro de Mateus, no capítulo 14, nós falamos aí sobre a autoridade, mas também sobre não temer a autoridade de Jesus em nós e não devemos temer a nada. Você está com medo de alguma coisa? Receio de alguma coisa? Está preocupado com alguma coisa? Triste por alguma coisa? Então você tira isso do teu coração. E se eu não conseguir? Jesus vai te ajudar. O temor é o receio de que alguma coisa ruim possa acontecer e o temor nos traz preocupação. Preocupação resolve alguma coisa? Gente, se você ficar preocupado com o que vai acontecer, resolve alguma coisa? Estou preocupado com o que estão falando, preocupado com o que vai acontecer. Isso vai resolver? Não, vai piorar. Por quê? A preocupação não acrescenta nenhum fio de cabelo, Jesus. A Bíblia diz. Você acha que vai mudar a tua vida? Vai mudar o futuro? Vai mudar a cidade? Vai mudar o casamento? Vai mudar o filho? Vai mudar a tua vida? Não vai mudar. O que você tem que fazer? Descansa na palavra de Deus. Não consigo. Talvez é porque nessa hora a notícia chegou para te destruir. A pessoa perdeu o emprego. É chato, a pessoa perdeu o emprego. É duro. É ruim. Mas não tenha medo do amanhã. Aconteceu algo dentro da minha causa. Fica triste. Não. O teu Deus é maior. Não vão aprender a palavra. Precisa usar a palavra de Deus. Mateus capítulo 14, versículo 22, diz assim. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas a quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Diga amém. Irmãos, não tenha medo de nada que venha contra você. Mas o inimigo vai trazer situações para tentar fazer o seu coração ficar desassossegado, inquieto com as coisas que você enfrenta. Volta a dizer, por maior que seja a luta, volta o coração para a palavra. Nesse episódio aqui, os discípulos recebem uma ordem, não é um pedido, é uma ordem. Ele não pede assim, olha, vocês poderiam. Tem coisa na Bíblia que Deus manda a gente fazer. Você não faz porque você quer, porque Ele mandou. E se Ele mandou, você está sob a direção dEle. Você está obedecendo a palavra? Mas eu estou obedecendo. Então você está sob as ordens dEle, a direção dEle. E se Ele mandou fazer algo? Vamos supor, não vai dar nunca, não? Mas se Ele te mandou fazer algo e a princípio der errado, você tem que ficar preocupado? Não, você está obedecendo. Você está fazendo o que foi mandado fazer? Você não tem o que fazer com receio. Jesus mandou agir assim? Estou agindo. Mandou eu ficar firme? Estou ficando. Mandou eu permanecer firme? Estou permanecendo. Mandou eu não desistir? Estou desistindo. Mandou eu insistir? Estou insistindo. Mas e se alguma coisa sai fora do que a gente pensa que é certo? Olha, eu estou obedecendo a palavra. Qualquer coisa que disserem para a gente, olha aí o que aconteceu. Olha a situação. Estou obedecendo a palavra. Vamos lembrar do Sadraque, Mesaque e Abednego, que ele estava obedecendo a palavra que dizia. Não se pode adorar outros deuses. Não pode. É mandamento. Não pode ter outro deus além do Senhor. Aí veio lá uma situação. Estamos adorando só o Senhor. De repente, porque estão adorando só o Senhor, vem a perseguição. Eu vou parar de adorar, de obedecer. Sendo que ele disse, adorará somente ao Senhor. Não posso parar de obedecer. E vou continuar. E vem uma decisão de que se não adorar outro deus, ele vai ser lançado na fornalha de fogo ardente. Puxa, e agora? Estou obedecendo a Deus e dá errado? Eu sou ameaçado de ser morto dentro do fogo? Mas não foi Deus que mandou? Eu não estou obedecendo a palavra? Continua obedecendo. Mesmo contra aqui dentro da cabeça, é como se tivesse uma arma apontada na sua cabeça. Você vai morrer, vai dar errado. Continue obedecendo. Se você não desistir, vai dar errado. Mas eu não vou desistir. E eles falaram com as palavras dele. A gente não vai desistir. E chegaram o pessoal e disseram, olha, o rei falou que se vocês não desistirem, vão ser lançados no forno pela desobediência. Mas desobediência a quem? Ao rei ou a Deus? Ao rei. Não. Então, entre obedecer os homens e obedecer a Deus, a gente obedece a quem? A Deus. Entre obedecer não, a gente vai obedecer a Deus. Mas o rei está furioso. Que fique. O diabo está furioso comigo. Que fique. Está todo mundo contra mim. Que fique. A gente vai ler versículos sobre isso. Está tudo contra mim. Que fique. Você não pode ter contra você quem? Deus. Você não pode ter Deus contra você. Tem que ter Deus do seu lado. Está na obediência, vai. Eles declararam, olha, a gente já falou que a gente não se dobra diante de outro Deus. E não vamos dobrar. E se a gente cair no fogo, fazer o quê? Nós vamos continuar obedecendo a Deus. E se for lançado na fornalha, fazer o quê? A gente está na obediência. E eu preciso só saber de uma coisa. Eu estou fazendo tudo que Deus mandou fazer. Só isso. Continue na palavra firme. É isso que você tem que fazer. Estou na palavra, nenhum mal vai me suceder. Continuo. Então vai ser lançado. Tá bom. E jogar dentro do fogo. Deu errado? Não dá errado. Todas as coisas cooperam. Pera bem. Não deu errado. Quem teme a Deus não pode pensar no dar errado. Eles têm que pensar o seguinte. Estou obedecendo. Continuo obedecendo. Mesmo que as evidências ou até alguém diga, meneia a cabeça. Tem isso na Bíblia. Coitado. Jesus na cruz sofreu isso. Olha lá. Coitado. Salvou tanta gente. Não salva ele mesmo. Que pena. Que dó. Continuo na obediência. Se alguém disser, puxa, e você servindo a Deus, passando por isso, né? Aí você começar a raciocinar, você vai perder a fé e vai ficar com medo. Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, né? Passando por isso. Essa luta. Sempre temeu a Deus. Sempre adereceu. Se começar a pensar nisso, vai perder a fé. Não pensa. Você diz assim, olha, eu sempre obedeci, sempre criei, sempre fui fiel e vou continuar em nome de Jesus. Nada me separará do amor de Deus. Continua. Eles estão na obediência. Jesus diz assim, entra nesse barco. Passem para o outro lado. E eles entraram. E partiram. Vão indo à frente. Se era para eles irem à frente, Jesus, vou depois. Mas vai com quem? Vai com quem? Se os barcos já foram. E os discípulos perguntaram isso também, né? Senhor, o senhor vai com quem? Entramos nos barcos, foi embora. Depois ele iria. Vai indo. Passa para o outro lado. A gente vai chegar lá. Mas Jesus não entrou dessa vez no barco. Algumas vezes entrou. Nessa não. E aí navegaram e foram embora. Diz a Bíblia que chegada a tal, olha o versículo 23. Fala o 22 que ele foi despedir a multidão. Ele ficou para despedir. Mas despedir não é só fazer assim? Vou despedir você no final do culto. Vou falar o quê? Tchau, vai com Deus. Tudo isso aqui era um projeto, um plano que já estava tudo escrito. Você tem que crer que servindo a Deus, Deus sabe tudo o que está fazendo na tua vida. Você precisa crer. E vai enquanto eu despeço a multidão. Ficou despedindo? Versículo 23. E despedida a multidão, o que ele fez? Subiu ao monte para orar à parte. E chegada a tarde, estava ele lá sozinho. 24. E o barco já estava no meio do mar, sendo açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Isso é de tarde. Tarde, tardezinha. Ele terminou de pedir a multidão. E aí foi, disse a Bíblia, que ele foi para um lugar à parte, sozinho, para orar. Mas Jesus orava? Ele orava e ele ora ainda por você. Jesus orava e ora por você. Eu vou ler o versículo para você. E volto aqui depois, deixa marcado aí. Vamos em Romanos, no capítulo 8. O versículo 31 diz assim. Que diremos, pois, a estas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? O vento contrário, a tempestade, a doença, a luta, o desemprego, a fome. Ele vai falar isso lá embaixo depois. As perseguições, as tentações, as aflições. Se Deus é por nós, quem vai ser contra a gente? Ou quem vai vencernos? Se Deus está desse lado, vai vir qual inimigo que vai ser capaz de nos vencer? Passou, mas está difícil. Entra na batalha espiritual. Não está sendo fácil. Está uma pressão. Pensa no Sadraque, Mesaque e Abednego, ameaçados por um homem soberano, dizendo, Vocês vão morrer no fogo, exposto para todo mundo ver. O que será que bateu no coração humano deles? O coração gelou, não é? Mas eles estão firmes na fé. Faz a mesma coisa. Por maior que aquela luta possa parecer, e dentro de nós, tem momentos das nossas lutas que parecem que são, que é a maior luta do mundo, que ninguém está enfrentando igual. Mas não é não. Tem gente enfrentando coisas semelhantes, pensando a mesma coisa. Nossa, eu nunca passei uma luta dessa. É a maior da minha vida. A sensação nossa é que não tem outro igual. Não tem, posso dizer. Tem. Você tem que pôr o coração na palavra. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Versículo 32. Aí fala dele. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele o quê, gente? Todas as coisas. O que você precisa? Eu preciso resolver minha vida financeira. E por que ficar preocupado, então? Eu preciso resolver minha vida sentimental. Por que ficar preocupado? Eu preciso salvar meu filho. Por que ficar preocupado? Eu preciso mudar uma situação que está contra mim. Por que ficar com medo? Aqui está dizendo. Se Deus, se Ele é por nós, quem será contra nós? Aquele Deus, que nem o seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós. Ele enviou o seu filho. Quer o amor maior que você tem no filho? Você ama o seu carro. Mas entre o carro e o filho, qual que você quer? Qual que você salva, né? Ah, salva o meu filho. Entre o carro e a esposa, qual que você salva? Não responde. Entre, olha, se Deus, irmão, está lá o filho, filho dele. Mas esse povo é desobediente a mim? Não quer saber de mim? Não quer saber de mim? Mas a Bíblia diz que ele não poupou por não. Vai lá e morre por eles. E deixou o filho. Ele viu. Deus viu o filho morrendo. Viu o filho sofrendo. Viu o filho carregando a cruz. Viu sendo chicoteado. Você já pensou? Você já pensou nisso? Você vê o teu filho, a tua filha, alguém chicoteando. E você não fazer nada. Deus viu. Batendo. E você não fazer nada. Deus viu bater. Viu ferir. Viu sangrar. Viu. Já pensou alguém pegar? Está amarrado. Em nome de Jesus, né? Mas botar a mão lá. Ele vai furar a mão do seu filho. Botar a mão do filho ou da filha. Ele vai furar a mão. E você, pai, vendo. E o filho abrir a boca, gritar isso. E você não fazer nada. Quem de nós não faria? Era falar que ia fazer. A primeira coisa que você faz é se oferecer no lugar. Não é assim? Ah, vai fazer. Não, vai comigo então. Vai matar. Então me mata. Mas deixa o meu filho aí. Mas Deus viu. O que está dizendo? Ele viu o filho. Sofrer isso. Padecer isso. E ele não poupou por não. Deixa eu morrer. E a dor de Deus é de pai. E ver o filho morrer, sofrer, na cruz sanguentado, gritar na cruz, abrir a boca. Por que ele fez isso? Por mim, por você. Aí diz a Bíblia aqui. Se ele não negou o filho, como que ele vai negar essas coisinhas que a gente precisa? Você quer ser feliz. Ele me deu o filho. Como que ele não vai dar felicidade, realização? Se ele não negou o filho, não vai negar a bênção material que é pequenininha diante do filho? O maior eu já fez, não vai fazer essas coisinhas que a gente precisa? Saúde, dinheiro, trabalho, felicidade. Não vai dar como. Creia na palavra. O versículo é o seguinte. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? O que está escrito no final? É Deus quem os justifica. Não aceita o diabo falar contra você. E não fica com medo também, não. Vai acusar você. Você está na palavra. Deixa acusar. Fique na palavra. Deus te justificou antes de Jesus. 34. Quem os condenará? Se não pode acusar, e se acusar não vai valer nada, imagina condenar o pessoal. Você vai ser condenado? Como? Está escrito aí. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu. Ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está assentado à direita de Deus, dormindo. Diga amém. Amém. Que amém. Está dormindo? O que ele está fazendo lá? Está assentado à direita de Deus e também faz o que, gente? Intercede por nós. Você está com problema? Jesus está lá diante de Deus lutando por você. Está escrito aqui. Você não pode desanimar. Ele está diante de Deus intervindo por você. Interceder é como se, por exemplo, você trabalha em uma firma boa, ganha bem, tem uma vida boa, tem um salário bom, ganha dinheiro que sobra. Você pode viajar para onde você quiser, tem um cargo bom. De repente é ameaçado esse cargo. Ah, não sei. Você não está para cortar você. Ah, não sei. E aí tem alguém lá que pode o quê? Interceder por você. Eu vou falar com o patrão sobre você. Ah, vou falar com ele. Ele vai lá e intercede, sabe o desembrino? Então, a pessoa está boa, ajuda muito aqui. E aí sim, se ele pudesse ficar, a gente vai interceder lá pela amizade que tem com o patrão. A pessoa, ele senta lá com o patrão só para falar de você. Não, mas mantenha esse cargo. Essa pessoa é importante, ajuda muito aqui e intercedeu. Aí depois, você não vai ser mandado embora mais não. Quem te ajudou? Esse camarada aí. Ele foi lá e intercedeu por você. Aqui está dizendo que Jesus, ele faz isso, ele intervém na sua situação diante de Deus. Diga amém? Não nega esse Jesus jamais. Não deixe de crer na palavra dele jamais. E confia que ele está fazendo isso. Onde está o meu Deus? Assentado à direita do Pai. E fazendo o quê? Lutando por mim, me defendendo das minhas causas. Lutando para me liberar as bênçãos, trazer para a minha vida coisas melhores. Está escrito aqui. Está a Deus de Deus e intervém na tua causa, na tua família, teu trabalho, tua saúde, teus filhos. Você pôs a oração, pedido seu. Você pediu, o chefe foi lá e falou para o patrão. Você pediu, Jesus foi e interveio diante do Pai. Deus vai negar alguma coisa para Jesus? Se você obedece a Ele, vai vir tudo para a tua mão. Ele luta por você e intercede. Vamos ver mais um versículo em Hebreus, capítulo 7? Hebreus 7, versículo 23. Fala dos sacerdotes humanos, físicos e o espiritual que é Cristo. Terceiros. Os sacerdotes que lutavam pelo povo, tinha uma hora que interrompia o ministério deles. Acabava. Aí vinha outros, acabava também. Aí vinha outros e acabava também. O que Jesus veio? Ele veio e Ele é nosso sacerdote eterno. O que o sacerdote fazia? E o povo errou. Aí santificava o povo, orava pelo povo, pedia perdão. Aí Deus concedia o perdão e abençoava. Oferecia sacrifício ao povo e era perdoado. Só que aquele sacerdote um dia morria, aí tinha que levantar outro. E assim era. Jesus veio, foi levantado, morreu, mas ressuscitou. Ele é eterno. Ele é chamado de eterno aqui. Hebreus 7, 23. Diz assim. E, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Todos são impedidos de permanecer pela morte. Não eram só eles. Vamos dizer que você faça muita coisa nesse mundo e cresça muito, mas a morte vai te impedir de continuar. Vai ou não vai? Se você ficar milionário e ajudar a creche, ajudar a criança, construir igreja, edificar a palavra, tal. Mas um dia a morte vai te impedir de continuar. Vai ou não vai? Vai. Não, eu não vou. Vai. Se você viver sem sofrer nada, nunca teve uma enfermidade, uma doença, nunca teve nada. Mas um dia a morte vai te parar. Um dia ela vai cessar tudo isso para você. E o que você fazia para a creche, para a igreja, para o povo, para as crianças, não vai ter mais. Porque teu sacerdócio, tua missão foi interrompida, parou. Quem parou você? A morte. A morte parou. Mas eu tinha muitos sonhos ainda. Mas não adianta ser no eterno. Eu tinha muitos planos. Mas chegou. Então faz agora. Põe prática agora. Porque depois acabou. Esses sacerdotes do passado também. E você olhava aqueles sacerdotes, os homens do passado, homens inspirados. Mas passou. Como todos nós passamos. Por isso que a tua fé tem que estar unicamente, 100% em Jesus sempre. Por quê? Pastor, se a pessoa me ajudava tanto, começa a pensar que quem vai te ajudar é Deus. Põe a tua fé em Deus. Põe a tua fé na palavra. Versículo seguinte. 24. Mas este, falando de Jesus, porque permanece como? Eternamente tem um sacerdócio que? Perpétuo. Diga amém. Eu vou embora. Jesus continua abençoando o povo. Você vai embora. Jesus continua abençoando o povo. Quem já foi? Ele está com a gente aqui. Ele é eterno. Ele ajudava, ajuda e vai ajudar. E nós temos esse sacerdote. Para mais. 24. 25, não é? Portanto, pode também o quê, gente? Salvar como? Perfeitamente. Seja da tempestade, vai voltar agora. Seja da doença, seja do pecado, qualquer coisa. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a quem? A Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Diga amém? Olha o que você está falando desse versículo de Jesus aqui. Lá na passagem que a gente leu, o que ele fez? Disciple com problema. E ele foi lá fazer o quê sozinho? Orar. Jesus saiu e ficou orando sozinho. E os discípulos já estão com o problema. E Jesus abandonou o discípulo. Jesus não entrou no barco. Ele sabia que o negócio ia afundar. Por isso que ele não entrou. Não, porque ele ia fazer algo maior. Poxa, eu obedeci a palavra e veio tudo isso. Aconteceu tudo isso. Agora Jesus não está aqui. Fala a verdade. Sem mentir, hein? Humanamente falando. Não tem horas que parece que Jesus abandonou a gente? Fala a verdade. Sim ou não? Parece. Ele nunca abandona. Mas a sensação naquela hora é desse abandono. Ele não está aqui. Se eu tivesse, eu não estaria assim. Como é que eu posso passar uma luta dessas? Como é que acontece isso? Parece que ele não está aqui. O que ele está fazendo? Está intercedendo por você. Continua firme. Persistente na palavra. Ele está lá lutando por você. Diz aqui que ele, portanto, pode também salvar perfeitamente. Deus pode salvar? Pode. Por que pode? Porque depende de você não temer. Depende de você não deixar a palavra. Pode perfeitamente salvar os que por ele se chegam a Deus. Veio através de Jesus. Ele vai interceder e lutar por você perante o Pai. Defender a sua causa. Você está em Cristo, está na palavra. Pode perfeitamente salvar os que chegam a Deus. Vivendo sempre. Para interceder por ele. É o sacerdote eterno. intercessor eterno, meu e seu. Parece que Jesus não trabalha mais. Ele faz tudo por nós e vai fazer para sempre. Volta lá, Mateus. Vamos voltar em Mateus 14? Mateus 14, versículo 23, né? Que a gente terminou agora. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco já estava... Presta atenção nessa palavra, ó. Já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Estou obedecendo a palavra. Estou servindo a Deus. Estou indo na direção que Deus mandou. Mas o meu barco, a minha casa, a minha vida, a minha família, a minha saúde, os meus filhos, o meu trabalho. O que você quiser colocar mais na lista. Já está sendo assolado por uma tempestade grande. Não pense que Jesus esqueceu de você. Não pense assim. Já está ali sobre a minha vida uma tempestade. O barco já estava de tarde. E Jesus orando. E ele já sabia já. Deus já sabe o que você está passando. E ele já tem a forma de intervir para te salvar. Fica firme até ele salvar, até a bênção chegar. Fique na palavra. Ele já sabia já. Ele está orando. E os discípulos lá com luta já à tarde. Vinte e cinco. Mas a quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles andando por cima do mar. Irmãos, ó. Os judeus separavam a noite em quatro partes. Na qual que ele foi? Na última. Então, se você pegar hoje, ó. Até meia-noite, duas vigílias. Então, era para as três, mais uma. Então, depois das três da madrugada. Vamos pensar assim. Depois das três, Jesus vai socorrer. Mas que hora que ele já sabia que estava um problema? De tarde. Às vezes nós falamos. Por que Jesus não vem? Nós vamos morrer. Aquele desespero. Deus sabe a hora de te salvar. Por que ele não socorre agora? Por que ele não te diz de mim agora? Ele quer que você viva pela fé. Ele quer que você tenha fé nele. Independente dele estar ali mostrando. Olha o que vai acontecer. Não, ele quer que você tenha fé no meio da tempestade. Ele quer que você acredite nele. Você confie nele no meio da luta. E lá no meio daquela tempestade, Jesus orando aqui. Como é que ele iria para lá agora se os barcos já foram? Ele ora para salvar os discípulos. E como que ele vai para lá? Ele sai andando por cima das águas. Aquilo que para nós é o pior inferno, Jesus vai por cima da água. Aprenda a olhar com os olhos de Jesus. Aquilo que você olha e diz assim, meu Deus, é o fim. Olha o que Jesus faz com aquilo que para eles era o desespero. Ele vai andando por cima da tempestade. Vai caminhando sobre as águas, aquele vendaval. E nada tirou Jesus do alvo de chegar até os discípulos. Ele vai caminhando para lá. E ao chegar, 26, E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram, porque viram ele lá na madrugada, em cima da água, não deu para definir rosto, estava escuro. Assustaram-se dizendo, é um fantasma. E gritaram com medo. Lembra que o medo, numa situação dessa, pode fazer até o cara fazer o quê? Já viu, escuta, quando pega fogo nesses prédios, o cara lá em cima com medo, é perigoso de fazer o quê? Pular. Está com medo? Sai fora do barco. Está com medo? Se entrega. Está com medo? E faz alguma besteira. O que Jesus já gritou? Falou três palavras para eles. 27. Jesus, porém, lhes falou logo, por causa disso, dizendo. Se não for logo, a pessoa pode fazer uma besteira. Está passando mal? Pegou para o lado dentro do mar. Ele está com medo de afogar. Com medo do barco virar. Aí Jesus chega. Ele grita, é um fantasma? Um medo pode tomar conta? E a pessoa vai fazer uma besteira. Ele teve gente com medo de não vencer, pulou na frente de um caminhão, se jogou, se matou, é um medo. Jesus gritou com eles e falou o seguinte, eles entraram em gritos e ele disse assim, tenha bom ânimo, primeira coisa. Irmão, se você está num problema, tenha bom ânimo. Tem gente que está lutando? Desanimado. Anima-te na palavra. Passou perdido o ânimo? Volta a ter ânimo. Essa palavra é citada na Bíblia aí para todos que precisaram e é para nós também. Se anime. Ah, eu não sei. Se anima. E se não der? Anima o teu coração. Tenha bom ânimo. Não é ânimo qualquer não. Enche o coração de força, expectativa, perspectiva, coragem, força. Põe no coração, Deus, eu vou lutar e vou vencer para a tua glória. Tenha bom ânimo, isso aqui não vai me afundar, esse problema não vai me matar, essa luta não vai acabar. Anima o coração, primeira coisa. Se anime, para de ficar triste. Mas eu estou triste, se anime. Mas eu estou em lágrimas, se anime. Eu perdi, se anime. Deu errado, anima. Está aqui, tem de bom ânimo. E mais, ele diz, por que você tem que ter bom ânimo? Porque sou eu. Teu Deus está com você. Quem é Jesus? O Criador dos céus e da terra. Estava lá na criação, façamos o homem, estava lá e lá. Você tem o Deus que é o Criador e só sou eu, estou aqui. Eu sou aquele que pode fazer, agir, te livrar. E o teu agora, teu amanhã, está garantido, fica tranquilo. Não vai morrer com um afundado, eu barco, não vai virar. Por quê? Vocês estão comigo. Estamos com Jesus, sim ou não? Fique em paz, não vai dar errado. Sou eu, você me serve, você faz a minha vontade. Você acha que eu vou deixar você algum dia. Eu vou abandonar você jamais, fique tranquilo. Sou eu, aí diz no final. Não tenha medo. Irmãos, não sei o que está passando. Não tenha medo. O medo é aquele sentimento de aflição que vai te levar a preocupação, desespero e começar a projetar aqui dentro que pode acontecer alguma coisa errada. Não tenha medo. Como é que eu faço isso? Confia na palavra. Vamos para o Salmo de número 56. A gente termina esse culto aqui no Salmo 56. Salmo 56. Diz a palavra de Deus. Olha só. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me, oprime-me, pelejando todo o dia. Olha que perseguição. Passou tudo sendo perseguido. Clame a misericórdia de Deus também. Diabo está sobre a minha vida para me destruir. Ele diz, Senhor, tem misericórdia de mim? Porque o homem, o salmista, não só ele, qualquer um desse povo do passado, o diabo usava as pessoas para afrontar ele. Então era pessoa que vinha. Era reino que vinha. Rei que se levantava contra eles. Aí ele diz, eles estão procurando devorar. Você já leu a carta de Pedro? Capítulo 5, versículo 7, 8, 9. Lá diz assim, seja sóbrio e vigiai. Porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, rugindo como leão, buscando alguém para tragar ou devorar. Está aqui. Lá no caso deles, os homens querem devorar. Nosso caso, são os demônios. E quer devorar. Se tem que sexta-feira, imagina aquele crocodilo, pega aquela presa, depois que pegou, devorou. Devorou, despedaçou, acabou. Assim o diabo quer agir na vida das pessoas, destruir os seus sonhos, destruir seus planos, seus alvos. Senhor, tem misericórdia de mim. Passou o diabo aquele, ele me destruiu também. Clama a misericórdia do Senhor. Deus tende a sua mão para livrar disso. O que mais? Ele falou, me oprime. Uma pessoa oprimida, ela vai ficar com medo. Depois, o coração está oprimido, tira isso hoje. Meu coração está angustiado, tira isso hoje. Uma pessoa oprimida, está sendo sufocada. Você vai fazer besteira. Põe a palavra no coração, oprime-me. Diz mais, pelejando. Todo dia, não para. Pelejando hoje, pelejando amanhã. Irmãos, luta hoje, luta amanhã. Não, vamos acabar com isso. Todo dia, meu irmão, peleja, peleja, guerra, hoje, amanhã. Não, ora o Senhor. Deus tem misericórdia, muda isso. Versículo 2. Os que me andam espiando, procuram devorar-me. Todo dia. Pois são muitos os que pelejam contra mim. Altíssimo, ao falar com Deus, irmãos, olha para mim. Nunca fale assim, como aquela pessoa que vai buscar emprego. Ou a maioria, perdão. Que vai buscar emprego e não consegue. Ele chega diante da pessoa que vai conversar. A primeira coisa que ele faz é baixar a cabeça. Então, eu queria ver com o Senhor aí, com meus filhos passando fome. Tem uma luta aí. Eu quero dar um emprego para mim. O cara já olha e fala, se não tem força nem para falar, vai dar emprego para uma pessoa dessa. Ela vai entrar aqui e vai viver de migalha. Ao falar com Deus, levante a sua cabeça. Ergue a sua voz. Como que ele chama Deus? O Altíssimo. Nós temos que mudar esse jeito de falar com Deus como se fosse. Ele é a autoridade maior da tua vida. Ele diz, Senhor, os que andam me espiando, procuram devorar o dia todo, pois são muitos que pelejam contra mim. Mas eu gosto de fazer assim para ver se a pessoa se comove e me ajuda. Você não tem que ser abençoado por comoção. É pela fé. É pela tua fé em Deus. Você não tem que chegar, se puder, não sei o que. Lembrei até de uma vez essas pessoas que lêem a mão. Eu estava em Itu nessa época. Faz 23 anos, 24, parece isso. A moça passou assim e falou assim, Mãe, você vem aqui. Você não quer que eu leia a tua sorte? Eu já pregava já. Falei, que hora? Falei, agora. O que eu dei que fazer? Ela foi me dar a mão. Aí eu dei, né? Aí eu falei. Ela olhou, inclinou para cá, passou o dedo aqui, ficou fazendo um negócio e olhando para ela. riscou, veio dizer o quê. Falei, hum, vai estar tudo certo para você, meu filho. E foi falar um monte de coisa. Terminou. Falei, e aí? Falei, está certo. Falei, mas cadê? Vai dar certo. Cadê o dinheiro? Quero a grana. Aí eu olhei para ela e falei, senhora, deixa eu falar um negócio para você. Olha o teu estado físico. Você está acabada. Se isso aí fosse bom, você não estaria bem. Olha o teu pé, está com cada racha no calcanhar. Como você pode dizer que você está lendo a minha sorte? Se você está lendo, é a pessoa forte, meu Deus, isso ia acontecer comigo, metade aconteceu com você, eu estou perdido. Falei, não quer. Falei assim, não faz isso não. Falei, você está precisando de alguma coisa? Falei, você é uma pessoa de Deus, creio em Cristo, você não vai te ajudar. Sabe o que ela falou? Moço, é para sobreviver que eu passe isso. Faz o seguinte. Eu falei, você pode me dar um litro de leite? Falei, mas por que que em vez de pedir minha mão, você não pediu um litro de leite do algo? Aí você perde a minha mão, quer me enganar, e agora ainda vou te dar leite. Agora você quer me enganar, ainda tenho que dar leite para você. Ainda é, né? Mas quis me enganar para ter. Irmão, na oração da fé, não é assim que a gente vai conseguir, querendo comover, querendo enganar. Não, o salmista olhou para o senhor e disse, senhor, eu preciso da ajuda. Eu não vou ficar aqui esmolando, eu tenho fé na palavra. São muitos que andam me procurando devorar, pelejando contra mim. Altíssimo, o senhor é grande, vai ficar assim não. Quando ela foi falar do leite, ela baixou a cabeça. Não, não faz isso não. Às vezes fazemos isso na oração, você baixa a cabeça, falar com Deus, e fica ali, Deus, eu não aguento mais. Isso é o quê. Aí se alguém falar, vamos para o clube, opa, vamos para falar com as pessoas, você fica alegre. Vai falar com Deus, baixa a cabeça. Irmão, nós temos que fazer as coisas certas. Olha o que ele fala mais, três. No dia em que eu temer esse povo, esses inimigos, no nosso caso espiritual, no dia em que eu temer esses que me andam cercando, oprimir, pelejando contra mim, no dia em que eu temer, eu hei de confiar em ti, pai. Irmão, tem que ser assim. No dia em que eu mal dizer para você, você vai naufragar, você vai afundar, você vai perder, ele diz assim, nesse dia, se acontecer, que nunca aconteça, que você esteja sempre bem, por cima, vitoriosa, vitoriosa, mas se um dia vier esse temor, ele diz, nesse dia, eu vou confiar em Deus. Eu vou confiar no teu poder. Ele falou mais no quatro agora. Em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus pus a minha confiança e não temerei. Quem me pode fazer a carne? O homem. Eu coloquei a confiança em Deus, eu vou temer o quê? A quem? A quem vive me espiando? Olha o diabo que quer te pegar, eu vou fazer o quê? Ele que queira, eu vou fazer o que ele quiser, mas nenhum mal me sucederá. Vão te derrubar. Como? Se vão derrubar, se Deus não nega, nada pra mim, eu confio nele. Mas eles estão vindo contra você. Se vê, o inimigo já veio, vamos finalizar no versículo 9, que diz assim, você tem que ter essa confiança, nós temos que ter, somos a igreja, e o salmista diz assim, versículo 9, quando eu a ti clamar, então retrocederão os meus inimigos. Isto sei eu, tenho certeza disso, ele falou, porque Deus está comigo, diga a glória a Deus, porque que o mal vai sair? Porque Deus está comigo, e se ele está comigo, quem será contra mim? Então, o dia que eu clamar ao Senhor, se precisar, e vai precisar, no momento que eu clamar, os inimigos vão retroceder, estão vindo pra me devorar, eles vão retroceder, isso eu sei, ele falou, tenho certeza, porque Deus está comigo, você sabe que Deus está com você, sim ou não? Saiba disso, pastor, eu tinha umas dúvidas, saiba a partir de hoje, aí você fala, tá, pastor, mas, isso é uma desconfiança, ele está com você, viva com ele, anda com ele, crê na palavra, não vai dar errado. Vamos agradecer a ele?